Fala Duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E o deck mais barato da história do Yu-Gi-Oh! Duel Links ganhou uma nova carta, que é o Sarra-Sara. Sarra-Sara? Sarra-Sara. É o que é um dragão novo dos Temi. O deck foi muito bom, acho que é um dos vídeos mais vistos do canal do ano passado, tá? E olha como insano ele é, tem quase 100 mil visualizações. Então aqui eu vou mostrar em ação pra vocês essa nova carta, esse novo Link 4, tá? E é uma carta baratinha, rara, então é um reforço barato pra um deck que já era barato. Então ele é muito, muito, muito barato. Te ajudando a economizar demais. E falando em economizar, deixa eu fazer um merchan rápido aqui. Tá vendo essa camisa que eu tô usando aqui? Não, ela não é da Insider. Ela tem estampa, eu gosto de camisa com estampa, porque estampa diz coisas, ilustrações falam, comunicam. E essa camisa aqui é de uma marca chamada Inferno, que o nome é Inferno porque ele é fã de Yu-Gi-Oh! O Dono da Inferno. Que eu não sei se posso falar o nome dele, mas foi com um salve pro Paulo aí, tá? E a gente fez, ele sempre me manda essa camisa, eu mostro no Instagram. Deixa eu mostrar essa estampa. Essa estampa aqui, parceiro, é o Batman que rima. Insanaço. E se você quiser comprar essas camisas e economizar, pagar mais baratinho e ter um cupom SPARROW10, tá? Pra você usar lá no site da Inferno, que vai estar no primeiro comentário fixado aí. Então fica essa moral pra eles aí que estão sempre mandando a camisa pra gente. Se você quiser comprar umas camisas insanas estampadas igual essa, dá uma moral, dá um confere lá na Inferno. Beleza? Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho. Não esquece que é vídeo todo dia, 10 horas da manhã e live você a partir das 8 horas da noite. Vamos ver esse link novo em ação agora. Bem, galera, estamos com um novo Teni aqui na tela pra vocês. Um dos decks que há praticamente um ano, eu vi que ele foi lançado em outubro do ano passado, se eu não estou enganado. Se tornou o deck mais barato da história do Yu-Gi-Oh! Duel Links. E ele ganhou uma carta baratíssima, uma carta rara. Pra fortalecer ele, que é o Espírito Teni, o Sarras... Ele exige dois monstros do Irm como matéria, e ele é o Link 4. E ele possui efeitos bem legais. Eu gostei de testar ele e usar ele no deck. Vamos entender como ele funciona aqui. Enquanto você controlar um monstro que não seja de efeito com a face pra cima, os monstros que seu oponente controla não podem escolher monstros de efeito como alvo de ataques. E além disso, seu oponente não pode escolher monstros de efeito no campo como alvo de efeitos de carga. E o Sarrasar aqui, ele vai além, porque não é só fazer ele ter mais alguém no campo. Ele resolve esse problema com um efeito rápido, que você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla e clonar ele, né? Você vai gerar uma ficha, o Irm, Luz, nível 4, com o valor de ataque do monstro que você deu alvo, né? Do oponente, o ataque original, né? E você pode fazer esse efeito uma vez por turno. Só que o legal é que é uma vez no seu turno, uma vez no turno do oponente e por aí vai. Os monstros Teni que nós temos aqui, que são esses dragões espirituais aqui, eles possuem uma série de efeitos iguais. E se você não controlar nenhum monstro, ou se todos os monstros que você controlar no seu campo forem monstros sem efeito, você pode invocar eles especialmente da mão. Se você controlar um monstro sem efeito, você pode banir ele, seja da mão ou do cemitério, pra fazer alguma coisa. Você vai, por exemplo, aqui no caso do Ashuna, que é o R, né? Se você banir ele, você invoca um outro Teni que não seja ele do seu deck no campo. Então o legal é você dar a invocação especial dele, transformar ele no Link 1 aqui, que é o monstro do Teni, que ele é um monstro sem efeito, tá vendo? Não confundir monstro sem efeito com monstro normal. E toda vez que eu transformo um bicho desse num monstro, eu posso descer outro especialmente da mão. E aí eu encho o campo de bicho, até poder começar a fazer os monstros de efeito e dar os meus efeitos, né? Já o bicho daqui, ele tem o mesmo efeito padrão do Teni, ele entra fácil dessa forma, envolvendo monstros sem efeito. E se você controlar o monstro sem efeito, você pode banir ele do cemitério, escolher uma carta do oponente e devolvê-la pra mão. E nós temos os pequenos, que tem a vantagem de você poder dar a invocação normal deles, já que esse deck não explora a invocação normal necessariamente. Se você controlar um monstro sem efeito, você pode invocar ele por causa especial. Você pode banir ele do cemitério da mão, se você controlar um monstro sem efeito. Aí que tem o pulo do gato, que ele diz só controlar um monstro sem efeito, não necessariamente todos os monstros, ou somente os monstros, serem sem efeito. Aí cada um tem seu efeito. O Adara, que além de regulador, lembre-se disso, você pode baní-lo pra recuperar um monstro irme seu, banindo de volta pra mão. Já o Mapura, o Nahata e o Shatana, nome complicado, eles possuem efeitos passivos. Coisas precisam acontecer pra eles darem o seu efeito no cemitério ou na mão. O Shatana aqui, ele é bem conhecido e bem cruel, porque quando um monstro que não é de efeito seu é destruído, você pode banir ele do cemitério ou da mão, invocar de volta esse monstro, e ainda destruir uma carta do oponente sem dar alvo. Uma destruição muito forte. O Nahata aqui, ele envolve fase de batalha, né? Quando um ataque foi declarado envolvendo um monstro seu que não tem efeito, com a face pra cima do monstro, com a face pra cima do oponente, você pode banir esse cara de sua mão ou do cemitério. Esse monstro do oponente perde mil, que é o ataque da final do turno. Então ele dá uma fraquejada no bicho do oponente. E o último aqui é o Mapura, ele basicamente protege de alvo, tá? E o deck ainda possui aqui algumas cartas mágicas de apoio, né? Nós temos o campo, que ele é bem legal, a perfeição sem falha dos Teni aqui. É a mágica de campo, que todos os monstros que não sejam de efeito no campo não são afetados por efeitos de monstro. Então ele protege ali os seus links sem efeito, ou ainda as suas fichas que o link 4 novo vai gerar. E sempre que o seu oponente invocar algum monstro de efeito, aplicação especial, enquanto você controla um monstro sem efeito, exceto durante a etapa de dano, você compra duas cartas. Uma vez por turno só, é um campo bem legal. E temos duas cartas pra dar apoio, tá? Temos aqui o receptáculo para o ciclo do dragão. Essa carta é bem forte, talvez até valha a pena querer usar uma terceira cópia dela no lugar de algum outro bicho aqui, se você achar interessante, porque ela possui o seguinte efeito. Você ativa ela e joga um monstro irme do seu deck pro cemitério. Porém, se você controlar um monstro que não seja de efeito, além de você jogar um irme pro cemitério, você pega um outro monstro Teni com um nome diferente do monstro que você enviou pro cemitério pra mão. Já o Círculo do Dragão Celeste aqui, ele é bem legal, porque você pode tributar um monstro irme pra adicionar um outro monstro irme do seu deck à sua mão. Porém, se o monstro que você tributou era um monstro sem efeito, né? Que pode ser até as fichas do link 4, você pode invocar esse bicho no campo em vez de só pegar pra mão. Mas aí fica a seu critério, né? E durante a fase principal, exceto no turno em que essa carta caiu lá no cemitério, e você controlar um monstro sem efeito, você pode banir ela do cemitério pra adicionar um card Teni do seu deck à sua mão. Lembrando que ele busca um card Teni, né? Então ele não consegue buscar, por exemplo, o Receptar com o Dragão, mas ele pode buscar todos os monstros aqui, ou ainda o próprio campo do deck, né? E voltando ao extra deck, eu apresentei o link 4, apresentei o link 1. Temos o link 3 também que não tem efeito, não tem muito o que falar, né? Mas o ideal é você fazer ele, sim. É o que dá pra fazer, mas se você puder fazer o link 4, faça o link 4. E nós temos a Xamã. E aqui tem um probleminha do deck. A Xamã é uma carta bem legal, porque ela possui um efeito aqui de você poder descartar uma carta e depois escolher um monstro Irmix no seu cemitério e invocar uma trocação especial. Porém, você depois fica travado em invocações especiais de monstros Teni quando utiliza esse efeito. E ela tem mais um efeito aqui que quando um ataque for declarado, envolvendo um monstro seu que não seja de efeito, que ela faça pra cima, você pode escolher um card que o seu poder de controla destruir. É difícil usar isso aqui na prática, mas pode acontecer. Só que, normalmente, a galera usa duas Xamãs. A build do deck só mudou isso. Eu optei por tirar uma Xamã pra colocar o link 4, achei da hora. Uma galera optou por tirar o Baxia, que é uma opção de carta aqui pra dar uma play adicional. É um monstro aqui, o Irmix também, que não é um Teni. Porém, quando ele é invocado, ele basicamente vai devolver duas cartas do seu oponente pra mão dele, né? E também tem um efeito aqui de poder estourar uma carta sua e invocar do cemitério um monstro nível 4 ou menos, tá? É uma coisa curiosa, tá? Mas o link que você tem que usar é o Draco, tá? O Influenço do Ctenido, porque toda vez que o seu oponente... Toda vez não, uma vez por turno, né? Quando o seu oponente tiver um efeito de monstro, você pode banir esse monstro que tá ativando efeito. Isso é bem, bem nojento. Fora que se ele destrói em batalha um monstro de efeito, você pode, na sequência, dar um segundo ataque e ter absorvido o ataque daquele monstro definitivo. Esse é o deck. A skill que a gente tá usando é a skill Lenda dos Heróis. É basicamente uma atualização simples pro deck, né? A skill da vida. Pode, é um momento, botar o Avramax no jogo pra você também, tá? E eu tô usando dois Nibiru's aqui também pelo momento do jogo. Mas tem outras hand traps. Você pode usar o Ambo Caveira, Veiler, qualquer outra coisa que você tiver na com. Vou mostrar alguns replays pra vocês agora. Obviamente replays que o Sarrasara se destaca. Vamos lá. Esse primeiro replay aqui, você vai ver a jogada padrão de Tenin. E na volta, faremos o Link... O Link novo. Até porque a gente veio com dois bichos iguais aqui, né? Então, as coisas ficam um pouco complicadas de combate, né? Então, a gente faz aqui o Link, o Monge, né? Invoca uma pura aqui, tá? O efeito de novo. Fazemos a Xamã. Xamã aqui, descarta a mágica, invoca o Tenin. A mágica se bane, pega o campo aqui. A gente dá a skill, invoca e tributa, né? Fez até o Link 4 aqui só. Nem fizemos 5. Foi uma mão bem fraquinha. Só com dois monstros diferentes e Tenin fica complicado combar. A gente até podia ter puxado um terceiro aqui, arriscado uma coisinha a mais. Mas eu preferi ter o campo pra proteger o meu bicho aqui. Então, o cara vai jogar. O cara tá de Sky Striker, né? Então, a gente tem uma proteção a alva ali, caso a gente tiver alguma coisa. E também a proteção do próprio campo ali, depois que ele tentar alguma coisa. Ele já tirou o bichudo, então eu não vou poder devolver cartas dele. Tirou outra carta também ali do cemitério. Ele é bem nojento, ele. Tá fazendo o combo ali de Sky, né? Enquanto a gente só assiste, né? Esse pra mim é um dos efeitos do Tenin, né? O Tenin é um deck muito passivo. A gente fica só assistindo, vamos jogar. Vamos lá. Ele continua combando ali. Traz as cartas ali. Vai trazer a menininha. A gente tá aqui só com o Link 3. Eu não tenho o Link 4. Na volta, a gente vai fazer o Link 4. Você vai ver o absurdo que o Link 4 pode fazer pra você. Ele faz aqui a menininha. A gente ganha duas cartas. Ele pula a cerca. E pronto. Vai te jogar na carta do cemitério. Ele joga até uma carta estranha. Botou outras duas ali. Nossa vez de combate. Vamos lá. O outro entra ali. A gente dá normal de um. Ele puxa ali com a força celeste. Sem problema. Estragou nossos plans. Eu ia fazer só o cinco. Faço agora o monge do cemitério. Uso o bichuga pra entrar pro especial também. Ban. Trago outra carta do vídeo 1. E agora sim, a gente faz o Maxia, né? Vamos forçar duas cartas dele ali, né? A baixada e o Link. A Rey vai voltar. A gente compra mais duas cartas. Dá o efeito no bichuga pra ele tirar logo o Link, né? E eu já não imaginava que ele ia trazer a Kaina, né? Pra poder travar um bicho nosso. Ele travou o nosso Link 3. É, 3. Sentou na verdade ali, hein? Foi afetado por esse efeito, né? Mas, sem problema. Usou a Dara aqui pra recuperar. A gente vai fazer a nossa figura. E agora eu faço o Link 4. O Link 4 novo aqui. A gente dá efeito. Clona aqui. Destrói. Bate. E depois finaliza. A gente vai ganhando fichas aqui infinitamente. Por enquanto, tá tranquilo. Vamos ver só o potencial dele ao longo dos próximos duelos. O duelo contra a Fleur aqui também. Com o jogo em primeiro também. Tem meio um TK praticamente na volta. Aqui a gente veio também com dois monstros aqui. Só que aqui eu optei por jogar um TK diferente, né? Falei, bem. Vim com dois monstros. Eu vou chegar no Link 4 de qualquer forma. O bicho daqui. Até porque a gente veio com a Shuna, né? A Shuna trouxe mais um bicho de graça pra gente. Fazemos aqui o Link 2 de novo. Que é a Xamã. Ganhamos, damos aí sim. Ganhamos vida. Jogamos fora ali. Invocamos o bicho de novo. Com a mágica ali, a gente pega o campo. Ativa o campo aqui. E dessa vez eu fiz o Link 4. Consegui fazer o Link 4 aqui. E por mais que o campo não proteja o Link 4. Quando ele invocar o primeiro bicho ali. Eu vou criar uma ficha. E vou um protegendo o outro aqui tranquilamente, né? O campo protegendo a ficha. E a ficha protegendo o Sarrasar. Só que o cara me começa com raio dessa desgraça aqui. Que vai forçar meu campo, né? E eu optei, cara. É melhor eu não clonar isso aqui por hora. Vou esperar um pouco. Aí tá bom. Esperei um pouco. Aí deu efeito. Trouxe a Sorcerer. Aí aqui eu puxei. Porque eu fiquei com medo de um Jinguirso surpresa. E foi o que aconteceu. Eu me anteciplei o Jinguirso dele. Trouxe o Jinguirso. Teve que jogar fora a ficha. Sem problema. Nosso monstro ali é maior que o Jinguirso dele. Ele invocou um bicho ali. Fez o Astor ali. Puxou. Fez ali o Capitão Holland. Vai invocar um outro bicho ali. Continua invocando. Ele já deu as invocações. Vocês estão vendo a Nibiru na mão, né? A Nibiru vai cantar. Eu esperei um pouco aqui no caso da Nibiru. Porque... Como é que eu posso falar? É... Eu quis fazer. Ver até onde ele ia. Ver até onde ele ia. E ele não se ligou com o Jinguiru. A Nibiru é uma carta muito desmoralizante. É complicado. E ele perdeu por tempo. Vamos lá. Um replay contra o deck de Unchained, tá? E aqui ele veio pra salvar. Tá bom? Ele vai entrar no jogo e vai mudar toda a história. Dessa vez a gente veio com o receptáculo. Vai ajudar a gente a combar bem. Então a gente invoca ali o bichuda. Faz o linkinho aqui. E agora a gente dá a mágica pra poder jogar um bicho no cilitério e pegar outro pra mão. Sempre ali o amarelão pro cilitério, né? A gente invoca o azul agora. Faz aqui nele um monge do Stenir. Invoca o Makura também. Faz aqui a Xamã. Aqui eu vou longe. Aqui eu vou longe. Aqui é muito longe. A Xamã que invoca. Skill, lenda dos heróis. Descargo. Puxo outro bicho ali. Faço o 5 em Turecido do Stenir. Bando. Recuperar a carta aqui. E passo pro link 3. Em vez de ter o campo, eu tenho o 5 e o link 3. Não tem a de jogo do 4. Mas olha só. Ele voltando. Ele faz aqui a gêmea. Estou deixando ele esticar as coisas com a gêmea. Deixando, 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 deixando. Vamos lá. Pra poder dar o efeito com essa menina aqui. Eu bando ela. Pra ele não conseguir invocar a outra dela. E ter que parar o jogo. Volta pra gente. Campo. Esse campo veio também lindamente, né? Bichuda veio. Já removiu uma carta ali ali. O outro bichuda deu o efeito na mão pra invocar alguém. Ele até trouxe a menina ali. Eu trouxe o outro cara ali. Comprei duas cartas. Mais uma invocação aqui. Normal. Padrão. Fazemos o sarra-sarra. O outro aqui vira o link 1 também. E agora a gente vai partir. Pra porrada. Até tributei o link 1 pra ser um bicho mais aqui, né? Pra poder colonar o bicho dele. Dei o efeito. Peguei aqui o Ashuna de volta pra mão. E a gente partiu pra agressão. Bateu. Destruiu. Bateu. Bateu. Aí ele revela que o deck dele também é desacorrentado. E a gente teve que dar uma segurada. Que aí não conseguiu fazer mais muita coisa, né? Eu dei um tapa ali de sacanagem. Ele volta a jogar. Invoca a carta. Invoca duas. Traz ali o Samara. Destrói. Traz esse cara aí que entra pipocando carta. Pipocou uma carta nossa. A gente deu o efeito. Ainda comprou duas. No caso aqui ele não deu algo, né? Então conseguiu destruir, né? Deu o efeito aqui. Invocou. Atacou. Destruiu o monstro dele aqui. Deu o efeito. Voltou pra mão. E cadê? Vai quitar agora? Não. Tem mais um turno pra gente. A gente volta aqui. Esquilou. Lenda dos heróis. Recupera os links todinho aqui do cemitério. Luzindo da Xamã. Ganha lá no deck o Avramax. Eu até conseguiria fazer o Avramax aqui nesse duelo. Só que faltou tempo, tá? Faltou tempo. Se não me engano eu tinha segundos pra terminar essas plays aqui. Ele deu o efeito aqui do alma desacorrentada. Usei o efeito de Sarra Sara. Só que a gente foi. Se protegeu aqui e não conseguiu fazer link com a gente. Então ele só tomou um tapa aqui. Fui feliz. Temos aqui um duelo contra o deck de Tubarão. Aquele clássico duelo sofrido, tá bom? Tubarão tá um deck forte. A gente postou no canal aqui há uns dias atrás, tá? Dá uma cumprida nessa nova versão. E o cara faz um campo bem forte aqui. Ele inclusive bota uma outra carta aqui de opção bem legal, tá? Ó, ele acelera aqui. Vamos lá. Ele tá fazendo as plays ali. Mão direita, mão esquerda. Faz o Syncron de Graça. Exceed de Graça, desculpa. Tem uns caras que ficam bons lá nos comentários quando eu troco o Syncron para o Exceed. Exceed com o Syncron. Poxa, gente. É muita palavra sendo falada rapidamente assim. É normal se confundir, tá? Nem vocês são perfeitos. Não, mentira. Vocês são perfeitos. Ah, que ele fez mãozinha no final do combo. Achei isso bem legal, né? Às vezes a gente faz o Dweller, né? Mas o mãozinha é uma opção de carta legal. A gente tá com a mão bem boa, porque a gente tem quatro monstros diferentes. Mais a mágica para ser descartada pela Xamã e buscar o campo, né? E vamos começar a jogar. O bichudo aqui, ele deu comporta. A gente acabou tendo que usar o ciclo para outra função, né? Para trazer um bicho. Então, pegamos aqui o Ashuna para a mão. Uma apura dá efeito. Vira. E por enquanto a gente não dá efeito nenhum. Então, a gente tá tranquilo aqui passando. O bichudo dá efeito aqui. Já remove o monstro. O outro entra. O outro também entra aqui. A gente faz o Baxia. Vai dar efeito ali, né? E aqui eu errei. Eu esqueci que ele ia negar o meu efeito. Eu falei, nossa, por que eu tentei fazer isso, cara? Enfim, trouxe mais um bicho aqui para o campo. Fizemos a Xamã aqui. Xamã deu efeito. Invoquei o Link 4. Dei ali o Adara. Recuperei o Amarelão. Dei a skill para ganhar vida. E fiz o Link 4. Mano, mas agora já está descarregado? Vamos clonar o ataque desse bicho aqui dele. E passar. Bati. Bati. Só que eu esqueci que esse monstro morre na porrada. Ele ficou ali, né? Vamos lá. Vamos dele jogando. Dá ali da skill ali. Exige a armadura. Trouxe ali o raio negro. Flipou. Iniciou. Trouxe outro. Ai, rapaz. Trouxe ali o novo cara ali. O raio Utopia. Fraquejou a gente aqui, né? Fez outro Dweller ali. O Dweller vai me sacanear porque a gente não vai conseguir usar carta do cemitério. Eu dei o efeito aqui para poder puxar o ataque do monstro dele. Criar mais uma ficha. Perdemos o Adara. Perdemos uma ficha. Perdemos duas fichas. Tomamos um tapa. Tamo pelos pontos de vida da skill agora. Fizemos um bicho. Fizemos dois. Fizemos aqui o Teninho, que é o Draco. E o Draco vai salvar aqui também o duelo, né? O Draco é muito forte também. Banimos um bicho ali. Um e o outro. Ganhei. Tentei ganhar bondo de ataque e dar um segundo ataque, mas eu estava negado. Mas eu estou negado ainda. Ele dá o jato de água. O bicho dele fica gigante. Bate. Destrói. E eu estou caraca. Vamos lá. A Shuna entra por um especial. Vira aqui o monge do Stenir. Ele dá o efeito do cemitério. Traz outro bicho aqui, que é o Link. É o bicho. É o bicho ali. O bicho da EFE tira. E com uma última carta ali no cemitério. Nessa deck. Eu nem lembro qual é. A gente finalmente acabou e não perdeu o duelo. Vambora. Eu começo jogando. Hum, vim com uma mão legal aqui, hein, cara. Essa mão é interessante, hein. Vamos lá. Então o Zed aqui. O Zed já está com os negócios na mão nervosa ali. Deve ser Lancia. Eu já até sei como eu vou jogar. Hum, mas esse Lancia dele vai me ferrar. Esse Lancia dele vai me ferrar. Vai, vai me ferrar esse Lancia dele. Eu vou conseguir banir isso aqui, ó. Para poder buscar alguma coisa. Então eu vou ter que usar essa carta para poder trazer alguma coisa mesmo. Nossa, preciso botar mais investimento. Não. Não. É, tá sem recurso, né. Só que tributam um no campo e me dão outro na mão. Então eu vou ter que fazer essa doidona aqui mesmo. Caraca, ele vai me ferrar aqui. Ele me travou legal, hein. Aqui era para a gente passar com o Link novo. Na verdade, mais que o Link novo. Era para ter... É, pelo menos o campo aqui. O Link novo e o campo. É um bom campo. O Token que tu vai invocar vai proteger o Link novo. E o campo vai proteger o Token. Então, na verdade, o cara vai ter que ir no campo primeiro para poder desproteger o Token. Para depois o Token desproteger o Dragão. É um campo interessante. Lançamento rápido. Eu tenho as proteções. Ainda assim. São de alvo, mas é só para os monstros normais, né. Eu sei que não dá para pegar o campo. Eu não posso banir nada. Vamos lá. Vamos ver o Zed aqui. Tá dando a feita. Espera, é descer um cara grande. O cara não usando essa bola que eu vou jogar o Dragão Branco. Cedo e hierárquico, mas suzerando o Dragão do Solo. Esse deck faz Jinguirce, não, né. Esse deck não faz Jinguirce, não. Interessante. Tô com medo aqui que ele invocou esse cara e não defende esse cara. Estou aí com medo. Será que eu consigo sobreviver esse turno, cara? E eu acho que eu... Ah, eu consigo escolher sim esse cara. Eu acho que vai dar muito ruim aqui. Se o lance eu tinha uma proteçãozinha a mais. Esse cara destrói carta, né. Destrói meu turno. Ih, fedeu. Fedeu, mané. É. Deu ruim aqui. Perdi meu bicho. Caraca, Zed buscou, achou, mané. Cara, que isso. Que isso, que isso. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com seus amigos. Não esquece aí que é vídeo de hoje às 10 horas da manhã e live sai a partir das 8 horas da noite. E não esquece, dá uma moral aí para as camisas da Inferent aí que são bem legais. Tem um cupom Sparrow 10 se você ter 10% de desconto. Acho que eu não falei que é 10% de desconto, mas aí o Alisson coloca aqui na tela. Enfim, sobre o deck e sobre o link, cara. É uma carta rara da última box. Você pode gastar literalmente 50 gemas e pegar uma cópia dela, né. Vou ter que gastar muito que eu tenho a galera que sofreu pegar carta rara e normal já em algumas box. Mas acho que é uma adição bem legal. Muita gente fica na dúvida, tira a segunda xamã, tira o bax, sei o que eu coloco ali no lugar, né. Eu diria que se o Duel Links tivesse um slot de extra deck a mais, seria maravilhoso. Talvez a economia pudesse esticar o extra deck não a 9, mas para 10 cartas. Sim, extra deck com 10 cartas no Duel Links acho que faria sentido. A gente tá recebendo os decks que cada vez combam mais e precisam de mais recursos no extra deck e muitas vezes ficam travados e limitados. Alguns decks, inclusive, precisam ganhar skills que adicionam cartas para conseguir jogar esse formato lazarento. Então acho que a economia aumentar o limite do deck te daria um slot extra para colocar, sei lá, uma Fênix perdida. Ou qualquer outro Link 2 que você achar interessante. Mas eu acho ele uma boa adição. Vale a pena colocar ele sim no deck porque ele te dá muitas plays da hora. Te dá mais uma jogada agressiva ali para você não ficar basicamente limitado ao Baxia e ao Draco, né. Caso os dois vão de base, você tem ali o Sarrasara. Eu gostaria de chamar ele assim. E outros dois vídeos do outro lado lá, escolhe um deles que eu tinha no canal. Valeu, tamo junto e... Enfim, colombsogema, hein, que esse deck é baratinho. Fui!